O Mezaki é um menino de 20 anos de idade que a gente recebeu na casa da Max e no início ele tinha um problema. Ele não tinha achado um barbeiro que fizesse um corte de cabelo igual do Jazz do O Maluco no Pedaço. Mas agora ele achou e ele vem apresentando um físico muito fera. Levanta o braço, levanta o braço. Passa mais tinta aqui, ó. Ajuda aqui, cuzão. Help, 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 help aqui. Pega os halteres. Isso. Boa, tio. Esquece. Levanta a mão, cachorro. Teus antebraços me... Que cara escrota, né, gente? Teus antebraços me confundem da cabeça, aos pés, mas por dentro eu te devoro. FRA! Coé, a gente vai poder entrar ou não? Não vai? Boa, mano. O que eu tenho que fazer pra tu deixar eu entrar? Bíceps duplo de costas! Porra, Tadala. Nós fomos barrados. Fudei o leque. O que a gente vai fazer agora? Não, não. Tu não vai invadir pulando a cerca. Não, para. Para, Tadala. Não vão deixar eu entrar. Tá bom, vou pra calçada fumar. Foda-se. Porra, Tadala. Deixa eu entrar, cara. O porra é vila do Brasil, mano. Eu tô longe pra caralho, cara. Deixa eu... Eu tô barrado. Proibido. Ramon, não vem mais, não. Tu não vai mais competir, não. Vambora. Então é isso aí, galera. Fomos barrados. Mas também estamos na Vip. Não vamos poder entrar. Mas também já estamos nos bastidores desse evento que vai ser muito top com a gente. Mas também vai ser muito top sem a gente porque a gente entrou. mas também fica muito fora. Cor, por que eu não posso entrar? Só entra natural no Olimpia? Puta, zoando, né, cuzão? Como é que é, papai? Barrado? Não, você não tá lembrando, né? Você não tá me reconhecendo. Eu sou o Bambam, pô. Ganhei foi em 2002, BBB, pô. Não tem o legado, né, papai? Tem o legado. Em 2002 eu já tava lá, ó. No tete-a-tete. Não tinha Instagram. Não tinha esses negócios que botou vocês aí pra cima. Não tinha. Como é que vai barrar, pai? Não tem como barrar. Vai barrar como, pô? Como é que barra? Pergunta aí as crianças, os porteiros aí. Todo mundo conhece, pô. Vem que de hoje cê não me escaparão Sua boca me enlouquece Eita alucinação Langerie vermelha Fico louco Cê me conhece bem Pega um sorvete com leite Moço Esfrega bem No seu antebraço Não do BN, my bro Fera Que é o tesão Que é o tesão Que é que tem Cê sabe que eu te desejo Cê dançai da minha cabeça Mas também Vendo da tristeza Tocando no caminho Você, você Você apareceu na minha vida Mostrou a porta da honra sair Vendo que não tem Eita alucinante Belo é demais Santo Deus Quando o teu Eu existi Belo Quando o belo Te encerrava O teu tempo O meu estava aqui E falharam pelo ar Acabou o aeróbio Agora eu vou pra casa Morrendo de dor Nas costas Pra variar É sério Eu tô com muita dor Na lombar De tanto sacanear O sardinha Esse karma Virou contra mim Cara Puta que pariu Que dor Acho que o último dia Que eu não senti dor Na lombar Na minha vida Eu devia ter uns Quatro anos de idade O Thomas Barroso Deu seus dois filhos De entrar em casa Porque viu os mesmos Assistindo o vídeo Da fábrica de monstros E aí Qual a sua opinião Sobre isso Vamos pra próxima notícia O presidente Biden Foi impedido De entrar no Mr. Olimpo Porque fez uma tatuagem XXT no peito No ano de 2012 E aí Qual a sua opinião Sobre isso Vamos pra próxima notícia Pra mim é um arco Muito importante Peraí Eu tô nervoso pra caralho Deixa eu dar uma aquecida aqui Contem junto comigo Pra cima Ó senhor Ó senhor Ó senhor Ó senhor Imita o Bonner Quem? Bonner Então Bonner O senhor quer instituir Uma nova regra Ao stand-up Candidato Por favor Candidato Deus Croácia Fudeu a minha família Pra o sobrenome Muzi Vou te examinar